Nessa aula, aprenderemos sobre os tipos de preenchimentos que o CorelDRAW X7 disponibiliza. Vamos à aula! Selecionamos Preenchimento Interativo na caixa de ferramentas. Observamos na caixa de propriedades os tipos de preenchimento e conheceremos cada um deles. O preenchimento uniforme aplica uma cor sólida ao objeto. Criamos um retângulo, clicamos na ferramenta e escolhemos a cor desejada. Usamos a paleta de cores para selecionar a cor desejada. O preenchimento gradiente aplica efeito gradiente de cores ou tons. Na barra de propriedades, temos os tipos de preenchimento gradiente. Linear altera a cor ao longo do caminho. Elíptico altera a cor gradualmente em elipses concêntricas do centro para o exterior. Cônico altera gradualmente a cor em um formato cônico. E retangular altera a cor gradualmente em retângulos concêntricos. O preenchimento padrão vetor, conforme o nome diz, aplica preenchimento de padrão vetor. Na barra de propriedades, podemos escolher diversos tipos de preenchimento padrão vetor. Também podemos espelhar de forma horizontal e vertical. O preenchimento padrão bitmap é parecido com o padrão de vetor. Aplica preenchimento como se fosse uma textura, mas somente em duas cores. Na barra de propriedades, podemos escolher diversos tipos de preenchimento. Também podemos espelhar de forma horizontal e vertical. O preenchimento padrão duas cores é aplicado utilizando duas cores. Fazemos isso na barra de propriedades, onde também é possível escolher diversos padrões de preenchimento. Também na ferramenta padrão de dois cores, encontramos a ferramenta textura com vários modelos padrões. O preenchimento PostScript nada mais é que uma textura. Mas como algumas texturas são muito complexas e podem exigir muito tempo na impressão, o software tem como PostScript. O preenchimento interativo encontra-se na caixa de ferramentas e ela aplica dinamicamente o preenchimento atual ao objeto. Criamos um círculo, selecionamos a ferramenta, clicamos e arrastamos o mouse para obter o efeito. Com ela ativa, temos acesso a todas as ferramentas de preenchimento mostradas anteriormente. O preenchimento malha permite criar objetos preenchidos e multicoloridos com transições naturais e efeitos exclusivos. Essa ferramenta encontra-se na mesma caixa do preenchimento interativo. Ao selecionarmos a ferramenta, podemos configurá-la na barra de propriedades. Podemos modificar o tamanho da grade, adicionando ou retirando na vertical e horizontal. Escolher a forma de preenchimento, retangular ou mão livre, excluir e adicionar nós. As cores podem ser escolhidas na barra de propriedades ou na paleta de cores. Para aplicar o efeito, clicamos no nó desejado e escolhemos a cor. O preenchimento inteligente permite fazer preenchimento onde existe interseção entre objetos. Vamos criar três círculos, deixando-os um em cima do outro. Se selecionarmos a ferramenta Preenchimento inteligente na caixa de ferramentas, na barra de propriedades, selecionamos o tipo de preenchimento e escolhemos a cor. Depois, clicamos nas interseções dos círculos. Pronto, e veja que ainda criamos novos objetos com a cor selecionada. Assim, chegamos ao fim desta aula, onde vimos os efeitos de preenchimento e suas aplicações. Pronto, e veja que ainda criamos novos objetos com a cor selecionada. Pronto, e veja que ainda criamos novos objetos com a cor selecionada.